Dicas rápidas para evitar a propagação do coronavírus. Mantenha suas mãos sempre limpas, lave com água e sabão ou utilize o álcool gel. Evite ficar tocando em seus olhos, boca ou nariz. Tente manter uma distância segura entre as outras pessoas. Jamais esquecer de utilizar corretamente a sua máscara. E se possível, trabalhe em casa. Mas lembre-se, se você tiver com alguns sintomas como tosse ou dificuldade para respirar, procure imediatamente um médico. Faça a sua parte!